Chegou a hora do sampleadão, se concentra pai novinha que eu vigi o corredor Chegou a hora do sampleadão, se concentra pai novinha que eu vigi o corredor Chegou a hora do sampleadão E aí Glenn do Youtube, acabei de terminar de editar o vídeo que vocês vão assistir agora E pra cá pra avisar vocês, não sei se vocês querem ter uma camisa chave Muitos de vocês perguntam, ah Tiagão, antes você pega suas camisas de time Que nem essa daqui ó, que eu usei nesse vídeo com meu nome atrás Aquele apertão na lisa, eu peguei na Sport SVA, mas os bichão são bravos, eu só pego minhas camisas de time lá Aqui nessa baguncinha aqui ó, chegou mais uma camisa também ó Chegou mais coisa, também mais camisa, eles vêm até um brindezinho bonitinho Qualidade brava demais, vocês podem personalizar com o nome de vocês atrás, é isso mano Vou deixar a meta de 20 mil likes aí, pra soltar a próxima parte desse vídeo aqui E é isso, fiquem com o vídeo Bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos aqui em Itaquera, entendeu, no bairro do Casarão pela primeira vez E tá uma diversão aqui Amiga, posso só descorregar aqui, aproveite, muito obrigado, esse menino é muito gentil, viu Vamos lá, eita, vai tocar Eita E é isso mano, primeira vez que eu estou aqui no bairro do Casarão E vamos entrar em baixo no videozão, mostrar como que é o bailinho Daquele jeitão gostosinho Ah, eu tô olhando pra lá, eu tô aqui Burro O que? Não, agora fala amiga, vai, já apareceu aqui, agora fala Quatro horas na fila Tudo isso? Ó, meu, complicado, viu mano, mas tá meio o baile em poca, né cara Tá ligado É mano Quatro horas na fila, vale muito tempo nessa fila, quatro horas Vai valer a pena, né amiga? Nossa Alguém tá louco, vamos conhecer o bailinho Eu aqui estou com esse cabelo aqui, muito triste Só vou cortar quando eu bater 100 mil inscritos, então vai, se inscreva Gostosinho, e vamos conhecer o baile do Casarão Chega aí cameraman, não para Tá uma loucura aqui, o povo, todo mundo amontoado aí Nossa mano, tá uma escuridão aqui Tô passando no meio do povo aqui Oi amiga, tudo bem com você? Tudo bem Então tá bom, esse tá ótimo, viu Eu acho que pra cá tá lotado, hein câmera mexe, melhor a gente voltar, hein É nóis, é nóis Esse bigodinho aqui, hein Bigodinho gostoso, hein Ah, né bicha, tamo junto Salve Thiago Salve, tá bem mano Vai Corinthians, ok Você perdeu o BV hoje? Ah mano, vou tentar, cara, tá complicado Ai cara Vou ter que cortar o cabelo, olha isso daqui Só rato, só rato no baile É complicado Boa noite Boa noite, TV Brasil, bom dia do... Oi Você é tão lindo Iiiiii, da na J, hein Da na J não, maluqueiro Eita suave, entendeu Tava aqui esperando você porque eu te amo, sigo muito você Quer me dar um beijo? Ainda não, pô, isso aqui não Não, 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 não curto não Aham, sei Eu tô feio demais com o cabelo aqui Verdade Oh, tá complicado, hein Vamos lá pra baixo Oh cara, o que você tá fazendo aqui de bom, mano? Eu tô curtindo o baile, parça Você é de onde, parça? Eu sou de taqueira O que você tá bebendo de bom aí? Ah, tem as menas, tô fazendo boa, esquece Se você nasceu aqui no Brasil, você é brasileiro? Não Você é de onde? Eu sou de Bolívia Bolívia, eu percebi pelo seu sotaque Você veio sozinho? Não, eu tô com os parceiros Cadê os parceiros? Tá aqui, todo mundo tá curtindo E você quer perder o bebê hoje, cara? Eu quero pegar longe, que eu não é barato Vai Ixi Ixi Ixi, ele querido Pega aí, cameraman Pega aí E aí, bichão Valeu De toca? Tu não, suave Meleca Vai, Corinthians Calma aí Joga a dart, vai ficar estiloso, né? Tira meu bebê aí Eu sou o bebê Que papo é esse? Ixi Pera aí Já cheguei aqui O cara já quer tirar o meu bebê, mano Fala pra nós aí Mano, tá uma loucura aqui, né, mano? Tá nada Cara, tá suave? Tá suave? Satisfação É, não, bichão Desabençoe Eu não sabia que você ia frequentar a mamada, bichão Você quer o quê? É de logo É o quê? Quer me dar uma mamada? Vixe, mohado Pô, vocês são muito danadinhos Vocês estão de onde? Vá lá Vá lá aí É da Roça, irmão Nós é da Roça Eu também, eu sou lá de São Bernardo Eu quero te dar uma mamada, Thiagão Ah, vocês Só com o papo de papo Meu canal, meu canal O cara é pederasta Conversa comigo Conversa comigo Não, meu canal Informe de frente Os caras falando sei lá Ah, blá 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 É complicado, né, mano? Entendeu? Mas é nóis, irmão Tamo junto Deus abençoe Vai lá com o tibailinho Chega aí, cameraman Ei, tá aqui o povo Se divertindo aqui, né, cara? Cadê? Oh, se divertindo aí na gangorra, cara? Tá suave, tá suave Fala Não, os caras vêm pro casarão E ficam brincando de gangorra, mano É, acontece É uma loucura Suave, né, mano? Vamos brincar um pouquinho, hein, mano? Vê, vem Então vai, peraí, vai Vai Eita, exe, vai esmagar as bolotas dele Vai 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 Eita, frangas Eita, isso mesmo É bom pro baile Pra brincar de gangorra Gostosinho E agora, mano? E agora, como é que eu saio daqui? Aí Quem desmaiou aí? Quem é lá desmaiou? Quer falar alguma coisa, mano? Hã? Quer perder o bebê? E aí, como é que faz? E eu sei lá. Cadê essas amigas aí, mano? Solteira? Solteira, tudo solteira. É de onde, mano? Sou da Zona Sul. Que lugar da Zona Sul? Valeleiros. É, mano, o que você vai fazer aqui de bom, cara? Ah, vi curtir o somzinho, o baile. É. Você tá aqui nenhum, mano? Tá precisando cortar o cabelo também, né, mano? Olha lá. Tá o som aparecendo um abandonado. É complicado. Tem um bom baile, cara. Chega aí. Oi? É mentira. Ele quer perder o bebê. Ele quer perder o bebê. Eu também. Tá ouça, mano, meu cabelo, mano. Tá suave. Você acha que meu cabelo tá bonito? Tá, tá suave. Tá uma bosta, mano. Você sabe nem mentir, viu, cara? Complicado, viu, mano? Eita! 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 Fugue o bacinho. Solteira. Ó. Sabe... Bem louco. Eu vamo passando aqui no meio do Matagal, cara. Paulo e o povo tá curtindo o bailinho aqui, mano. Casarão. Tá ligado. Tudo é, não sabe como falar. Com licença. Eita! 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 lá cara tá uma loucura aqui mano é cara suave parceiro tá todo bonitão aí de santa lógico tá ligado até o boné boné relíquia cadê o seu tá em casa aí tem que bater 100 mil secretar o cabelo ela tá complicado meu mano tá triste hoje a namoradinha aí mano minha mulher tá em casa pra ela tá bom então subindo aqui o bom rio tem que tomar cuidado para não cair aqui tá todo mascarada aí cara tá ligado é de onde isso daqui mesmo da caboreja de guarda curtindo bailinho aqui no barco não abenço você sabe dançar cara não sei nada vai 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 toma aqui toma aqui toma aqui toma vai morrer isso dá mais loucura være o meu ei ta difícil cara minha mulher vai me matar ficou Comecei a namorar, agora tá foda! Cadê a namorada? Tinha em casa, né fiote? Sim, che... Só chupando um peru, cara? Ah, tem que tá ligado, né? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vim de longe só pra ver você! É mesmo? É, tá ligado! Meu amor é lindo, né? Ai, meu Deus do céu, Deus abençoe... Satisfação da RDS! Não toma cuidado não, ó! Um é por cem, um é por cem! Eu tô passada, chocada! Meu Deus! Tá uma loucura aqui, vamos passar quem vai do pão! É os menores? É os menores! É, todo mundo muito louco aí, tá ligado! Tensia, nego! Brigadão! Tá curtindo o bailinho? Tá de boa, tranquilo! Tá beleza, cara! E vocês, tá de boa? Ah, tô de boa, mano, gostosinho! Olha os caras, mascaradão! Muito doido! Uh! Você tá com uma loucura muito legal, viu, cara! Parabéns! Tá com uma loucura muito legal, você, mano! É igual a sua, né? É, mano! Igual do Cris! Cadê seus amigos, mano? Tá aqui sozinho? Não, tô ali com eles! Bora lá com eles lá? É? E você tem amigas? Solteiras? Não! Não! Que pena! É mesmo! Vai aqui lá no portão! Aí eu falei... Hehehe! Vou rolar! Tá rindo do nada aí! Hehehe! Mano! E essa toquinha aqui, cara? Tá ligado! É a gangue do... Eu posso usar um pouquinho, não tô usando? Coloca na cabeça aí, vai! Coloca na cabeça aí, vai! É, aqui no Casarão também tem vários casais, né, cara? Poxa! É um cara muito lindo, viu, mano? Ciclone! Parabéns, viu, meu? Hehehe! Hehehe! Ah! E nós estamos aqui com meus amigos! Como é seu nome, carinha? Renan! Seu nome? Que que é isso? Seu nome? Victor! Renan! Que que é isso? Guizão! Vigneu! Você não sabe nem eu! Hehehe! É, meu! E que que vocês tão fazendo aqui de bom no Casarão, mano? Sarrando na chuca, tchaca! Eita! Dana Jay! Hoje eu tô suave! Eu tenho a minha em casa! E esse bigodinho, mano? Bigodinho, canalha! Cês tão bebendo o que de bom aí, mano? Mano, é uma vodka aqui, Ascov! Hã? Cê vai tomar pura? O que eu ganho com isso, cara? Merda nenhuma! Pode crer! Beleza, vamo lá! Vai, joga aí! Não é pura? Pura não, cê é louco! Ah, tem que ser pura, filho! Ó! Os que... Eu chego aqui pra... Vai! Tá bom, tá bom, tá bom! Vai! 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 Tiagão! Tira meu bebê gostoso! Então vai aqui, ó! Mas o que é isso? Vai, Tiagra! Vai, Tiagra! Vai, Tiagra! Você acha que eu tenho que cortar o cabelo, mano? Quando pegar 100 mil, mano? Tem que cortar! Vai pegar, parceiro! O canal vai voltar! Cê é foda! É isso mesmo! Um brinde a todo mundo aí que é inscrito no canal! Tomei sua cachaça! Olha o Twin! 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 Vai ficar muito louco! É nóis, cara! Pode levar embora? Pode levar embora? É, muito obrigado! Os caras são muito gentis, viu? Tamo junto! Chega aí, câmera vem! Ô, mano! Tá uma loucura aqui, né, cara? Lógico! Só tomando um Red Bull aí, cara! Sim, perigo! Red Bull, o que te dá asas, né, miga? Yakuti! É Coca-Cola! Coca-Cola! Tá sabendo legal! E você, miga? Você é de onde, meu? Na Zona Leste! É, e você é de onde, miga? Não uso droga! Ué! É? Tá solteira? Sim, e você? Sou solteiríssimo! Vamos perder o bebê? O que era aquilo? Uma mulher me dando bola? Tô podendo! É chavale! É chavale! Pede o bebê com ela! Pede! Planeteira! É que com ela vale a pena! Um beijo na bochecha! Mas o que é isso?! Não pode, tô namorando! Mentira! Beijo! 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 Beijinho! Traz a mulher! Vixe, moiado! Ô, como você pode querer tirar meu bebê? Como que eu tô, meu? Quando o menor é feio, a pegada é gostosa! Ô, você tá solteira? Não! Tô! E por que você tá perguntando pra mim sobre o meu bebê? Por que você tá interessado em tirar? Quer me beijar? Hã? Quer me beijar? Isso, amores! Não pode contar o dela! Hã? Não pode contar o dela! Contar o dela por que não? O boy dela não pode! Você tem boy? Não! Ah, então ela falou que não tem, tá vendo? Você não tem boy? Eu acho que ela tá querendo me roubar pra ela, tá vendo? Você que escolhe, filho! Eita! Tô podendo, hein! Caramba! Tô podendo! Logo duas já! Tá fácil! Quem você acha que eu devo escolher? É ela aqui? Ou ela aqui? É, eu gostei nele! Prefere loiro ou moreno? Unidunite, vai! Então, vamos lá! Unidunite! Verde e colore! Escolhido! Foi! Você! Mas comeu! Pronto! Deve a bochecha dele! Calma! Calma! Deve a bochecha dele! Calma! Espera aí! Espera aí! Aqui, ó! Vou colocar a touca aqui, ó! Vai!